O jogo da Baleia Azul viralizou há muito tempo. Um áudio surgiu no WhatsApp, em inglês, e um suposto criador da Baleia Azul estava falando o seu relato. Esse relato foi traduzido, então eu trouxe ele aqui pro canal. A veracidade dele permanece em dúvida, porque ninguém sabe realmente se foi o criador. E hoje é meu aniversário, eu tô fazendo 24 anos de idade, então se você quer dar um presente pro Tio Ambu, é só você deixar um like e se inscrever no nosso segundo canal, que é o que ajuda a manter o Ambu Play. Vai lá que tá saindo vídeo agora e comenta Feliz Aniversário Ambu, você vai me fazer muito feliz. E além de ser o meu aniversário, quem ganha presente é vocês. Toda a loja do Ambu Play, todas as camisas, quadros e blusões, estão com 42% de desconto. Corre lá que vocês vão gostar muito. E fiquem agora com o vídeo do suposto relato do criador da Baleia Azul. Espero que gostem. Me chamo Sam. Sou um adolescente cheio de problemas, que busca refúgio em meios virtuais, já que meus pais não têm tempo pra mim. Moramos em uma cidade no interior do Texas chamado El Passo. As pessoas são legais, mas são muito reservadas na maior parte do tempo. Não posso esperar de estranhos aquilo que os meus pais deveriam fazer. Meu cachorro morreu faz dois meses, e é um dos maiores dores que eu já senti na minha vida. Ele era o único amigo que eu tinha nessa cidade. Foi então que eu passei a ficar mais tempo na internet, e buscando formas de me distrair. Algumas pessoas comentaram na escola algo relacionado a uma rede social. Eu entrei nela, mas não achei nada interessante. Porém, graças a essa rede social, eu encontrei algo chamado sobre Deep Web. Eu descobri como acessar. Na época, eu não tinha tanta coragem nem curiosidade de entrar. Eu achei um fórum, onde todos tinham a mesma idade do que eu, e eles escreviam seus problemas como forma de desabafar. Aquilo me ajudou muito. Fiz duas amigas e contávamos tudo uma para a outra. E assim a nossa tristeza diminuía. Kate era a mais tímida. Nós tínhamos que insistir muito para que ela contasse qualquer coisa sobre os problemas mais graves. De nós três, ela era a mais frágil emocionalmente. Lauren era a mais dorona, ou pelo menos a que se fazia de dorona. Sempre dizia que estava tudo bem. Mesmo depois de escrever um textão no fórum sobre os cortes que havia feito na perna esquerda, porque terminou com o namorado. Ambas com 15 anos. E eu, eu era o mais velho. Com 17. É engraçado, porque eu sempre consegui resolver os problemas de todo mundo. Mas eu nunca resolvi os meus. nem um psicólogo do meu colégio conseguiu. mesmo sendo um dos melhores da cidade. engraçado, como as vezes, as pessoas têm que nos ajudarem a nos ajudar no meu sangue. Existem problemas maiores que os meus. Ontem eu disse a minha mãe que gostaria de cursar psicologia. Disse isso com um sorriso que há muito tempo não aparecia nos meus lábios. Ela apenas continuou fumando aquele cigarro barato enquanto eu mexia a panela de sopa. Em seguida, ela pediu que eu mexesse a sopa enquanto ela ia pegar o meu irmão que estava chorando no berço. Aquele bebê tirou muitas coisas de mim. Eu guspi no jantar do meu irmão. Foi uma forma de esvaziar a raiva. Uma forma nojenta e repulsiva. Eu sei. Mas eu não me cobro maturidade. Afinal, tenho 17 anos. Estou crescendo ainda. O meu pai não faz nada o dia todo. Ele é aposentado. Minha mãe vende tortas de maçã verde. As tortas são populares na vizinhança. Dizem ter um gosto especial. Aposto que são as cinzas de cigarro que ela deixava cair na massa. As piores dores não são as dores físicas. São aquelas que machucam a alma. Acho que seria melhor torcer o pé todos os dias do que sentir isso que sinto diariamente. É horrível. Mas depois de um certo tempo, você até se acostuma. As meninas bulêmicas que conheci no fórum diziam sempre que a sua melhor amiga se chamava Mia. Um jeito carinhoso de dizer que sofre de bulimia. Minha amiga se chama dor. Ninguém quer morrer. Mas aposto que ninguém gostaria de morrer de uma forma que não fosse emocionante. E por isso, eu criei o jogo. O jogo que traria as pessoas que sentem dores. O jogo que faria as pessoas se sentirem incluídas. E nesse jogo, elas se sentiriam parte de algo. Quantos possuem depressão? Quantos são tristes? Quantos sofrem bulimia e são abandonados pela sociedade? E é exatamente essas pessoas que eu quero. Eu quero mostrar pra elas que elas podem colocar o fim em suas vidas de uma forma gloriosa. Que elas podem colocar os seus nomes para sempre na humanidade. se matando de uma forma onde as pessoas jamais vão se esquecer. Tudo que eu peço pra elas é que me obedeçam. Pois assim eu exerço controle. E é esse controle que faz elas acreditarem que a vida delas vale alguma coisa. Porque para os pais elas não são importantes. Para os amigos elas não são importantes. Mas para mim elas são importantes. Pois fazem parte do meu jogo. O jogo que eu criei para dar significado a essa vida vazia dessas pessoas. que procuram algo a mais e procuram morrer de forma gloriosa. Meu nome é Senna. E eu sou o criador da Baleia Azul. Você quer jogar? Vou pegar a 위한 oportunidade. Eu sei lá que vocês estão lá vigor, porque eu estou agora convosco às pessoas, E as igre晚inhas vocês estão lá Brasil para frente. E eu sou a lembrada de você!